E aí internet, Gabriel Sap aqui. Você já deve ter percebido que um dos temas dominantes aqui nesse canal é a fotografia com o smartphone. O meu objetivo é ensinar fotografia pra vocês da forma mais acessível possível. Então é por isso que eu trato muito desse assunto porque todo mundo tem um celular no bolso e a maioria das pessoas não tem noção do quão poderosa é essa ferramenta. Então o meu objetivo aqui é mostrar pra vocês que vocês não precisam investir numa câmera dedicada e que sabendo usar, sabendo os princípios da fotografia e da edição, vocês conseguem atingir resultados muito bacanas e algumas vezes muito difíceis, quase impossíveis de diferenciar de uma câmera de verdade. E eu acho que a evolução natural desse assunto é passar da fotografia pro vídeo. E é exatamente disso que a gente vai falar hoje. Vocês lembram alguns meses atrás que eu ensinei vocês a fazerem um filme de viagem usando o celular e algumas ferramentas automáticas de edição? Pois é, hoje eu vou te ensinar a pegar esses clipes que vocês vão gravando dia após dia e transformar tudo num filme editado com trilha sonora bonitão. E o melhor de tudo, usando só o celular de vocês e um aplicativo gratuito. Mas antes de tudo a gente precisa ter material pra editar, né? Então eu vou aproveitar que tá um dia bonito, um pôr do sol muito legal aqui na praia de Matosinhos e é aqui que eu vou fazer as imagens que a gente vai usar nesse tutorial. E nesse tutorial eu vou usar as mesmas dicas que eu dei pra vocês nesse vídeo aqui, onde eu ensinei como fazer um filme de viagem usando só o celular. Pronto, eu acho que a gente já tem imagem suficiente, agora de volta pro escritório pra começar a editar. Beleza, agora a gente já fez algumas imagens, já temos o material bruto e agora chegou a hora de editar. Pra isso a gente vai usar o Adobe Premiere Rush, um aplicativo gratuito que tem pra iOS e Android. Então não tem desculpa, todo mundo pode baixar agora mesmo. É super simples de usar e ao mesmo tempo muito, muito completo. Tem tudo que vocês precisam pra montar um filme bonito, editar, colocar trilha sonora, efeitos, legendas se vocês quiserem. Então bora começar. Primeira coisa que a gente vai fazer, obviamente, é abrir o aplicativo. E nós somos apresentados com essa tela aqui onde vão ficar os nossos projetos, né? Por enquanto não tem nenhum porque a gente vai começar agora. Aqui em vez de clicar em criar novo projeto, vamos clicar nesse símbolo de mais aqui embaixo. Adicionar mídia. E depois vamos aqui em vídeos. Ele já vai abrir aqui a nossa galeria da câmera do celular e bem aqui embaixo um espaço pra dar um título pro nosso projeto. Aqui eu vou colocar Praia de Matosinhos, que é onde eu fui gravar os vídeos. Vamos lá, vou dar ok aqui. E agora eu só seleciono os vídeos que eu quero acrescentar nesse projeto e o programa já vai pegar tudo e jogar na timeline. Vou selecionar aqui todos e aí eu clico em criar. Demora um pouquinho aqui enquanto o aplicativo prepara a mídia pra colocar na timeline, porque são muitos vídeos. Como eu gravei tudo em 4K, o aplicativo tá avisando que eu posso editar em 4K, mas como essa aqui é a versão gratuita, eu não posso exportar nessa resolução. O máximo que eu posso fazer é exportar em Full HD, né? 1920x1080 pixels, que é o padrão da internet hoje em dia. Vamos fechar esse aviso que a gente não precisa dele pra nada. E aqui tá a nossa timeline com todos os nossos vídeos colocados um ao lado do outro. Usando aquele gesto de pinça, eu posso aumentar aqui o zoom pra ficar mais fácil de entender o conteúdo de cada um desses clipes. Isso não tá alterando a duração que cada clipe vai ter do nosso vídeo, é só mesmo uma questão de visualização. Vocês podem ver, aqui em cima tem a parte da imagem e logo embaixo a waveform, né? Que mostra o áudio do vídeo. Como aqui a gente só vai usar uma trilha sonora, eu não quero o som de nenhum desses vídeos, eu vou clicar em um por um e fazer o seguinte, venho bem aqui em áudio e seleciono essa opção ativar modo de clipe. Ele automaticamente muta o áudio desse clipe, então ele não vai aparecer no nosso filme final, só que a gente vai escutar, vai ser a música que nós vamos incluir aqui daqui a pouco. Então agora eu vou acelerar aqui um pouco enquanto eu faço isso em todos os clipes. Pronto, já fiz em todos eles. Agora o próximo passo talvez não seja necessário pra você. Eu gravei em 60 frames por segundo, porque eu posso reduzir a velocidade pela metade e se torna um vídeo slow motion de 30 frames por segundo. Se você seguir as minhas dicas daquele outro vídeo e já gravar em slow motion, você não vai precisar fazer isso porque os clipes já vão entrar aqui com a velocidade reduzida. E pra transformar esses vídeos aqui em slow motion, nós vamos clicar no vídeo, depois aqui em velocidade, e aqui em velocidade do intervalo, nós vamos definir 50%. Pronto, agora é um clipe em câmera lenta. E mais uma vez, como no meu caso eu vou querer todos os vídeos em câmera lenta, eu vou ter que repetir esse mesmo processo em todos os clipes. Vamos lá. Pronto, agora todos os meus clipes já estão em câmera lenta, e o próximo passo é definir a ordem que eu quero que esses clipes apareçam no filme final. Por exemplo, eu sei que eu quero começar o meu vídeo com essa imagem aqui das gaivotas passando pelo céu. Então eu vou segurar aqui nele e arrastar pra esquerda até chegar no início da timeline. Pronto, agora esse é o meu primeiro clipe do meu vídeo. Então agora eu vou repetir esse mesmo passo organizando tudo na ordem que eu quero. Pronto, agora todos os clipes já estão aqui na minha timeline, exatamente na ordem que eu quero que eles aconteçam. Próximo passo agora é colocar a nossa trilha sonora. Então a gente vai bem aqui nesse sinal de mais azul aqui no canto esquerdo, inferior. E aqui vocês poderiam clicar, por exemplo, em áudio, e usar uma das músicas que o aplicativo já dá aqui pra vocês de graça. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou voltar aqui, em vez de clicar em áudio, eu vou clicar em mídia. E aqui na fonte, no local de onde eu quero trazer essa mídia, eu vou escolher arquivos, porque eu já baixei uma música antes, já coloquei no iCloud, tá na nuvem lá, esperando pra ser usada nesse projeto. Clico em importar de arquivos. E eu sei que a música vai aqui na minha pasta de downloads e sei o nome dela, essa aqui, Perilume. Cliquei. Vou clicar em adicionar. E pronto, ela já tá aqui na nossa timeline também. Agora eu vou arrastar lá pro comecinho, porque eu obviamente quero que a música comece no início do vídeo. Pronto. A música já tá aqui. E agora vem o maior segredo. O vídeo fica muito mais interessante se a gente aproveitar as batidas da música ou algum outro tipo de marcação sonora pra fazer os cortes do vídeo. No começo, essa música não tem batida, mas tem teclas de piano. Presta atenção. Entendeu? É isso que eu vou usar como marcação pra essa introdução do vídeo. Um pouco mais pra frente, a música já começa a ter alguns estalos de dedo e fica muito mais fácil de marcar. A cada estalo desse dedo, eu vou cortar o clipe e passar pro próximo. Isso vai tornar o nosso vídeo muito mais agradável aos olhos e também aos ouvidos do nosso espectador. Então, nesse ponto, não tem outro jeito. Vocês vão ter que ouvir a música repetidamente. Volta, corta pra acertar o ponto ideal. É um processo bem repetitivo, mas é assim que se faz. Então, vamos lá. Já sei que aqui vai ser o primeiro corte que eu vou fazer. Então, eu vou aproveitar o áudio. Eu ouvi que é bem aqui que acontece a tecla do piano. Mas se eu olhar aqui no gráfico da música, dá pra ver também esses spikes. Sempre que acontece um som um pouco mais alto, isso facilita bastante a nossa vida. Então, eu sei que o primeiro corte eu vou fazer bem aqui. Então, eu vou posicionar aqui a cabeça da timeline exatamente onde eu quero fazer o corte. E clico bem aqui nessa tesoura pra cortar, né? É bem autoexplicativo. Pronto. Cortei aqui. E a parte do clipe que vem depois do corte já tá automaticamente selecionado. O que facilita muito a minha vida, porque agora é só clicar aqui na lixeira pra apagar. E vocês vão ver que agora o corte acontece exatamente onde vem a tecla do piano. Entendeu? Agora é basicamente repetir esse processo ao longo de toda essa introdução do vídeo. Agora, até agora, o nosso clipe tá assim. Beleza? Aí onde começa o resto da banda, eu vou fazer já mais um corte. Apaga o que sobrou. A partir daí, a música começa a ter esses estalos de dedo e facilita muito o nosso trabalho. A cada estalo, a gente coloca o cursor em cima, usa o ícone da tesoura pra cortar e apaga o que sobrou do clipe. E aí é basicamente repetir esse mesmo processo até o final. Pronto, agora o nosso vídeo já tá todo montado na ordem que a gente quer. Cortado de acordo com a batida das músicas. E o próximo passo é fazer agora as correções de cor. Então aqui eu vou mexer muito pouco. Eu vou basicamente ajustar aqui o contraste da imagem. Reduzir os highlights, que é os pontos mais claros da imagem. Eu quero que fiquem um pouco menos claros. Aumentar as sombras pra recuperar um pouco de detalhe que a gente acaba perdendo nas partes mais escuras. E só. Pra ajustar, a gente vem bem aqui em cor. E o aplicativo já apresenta pra gente vários presets que a gente pode usar nessa imagem. Vários estilos de cor diferentes, que dão climas totalmente diferentes pra imagem. Mas eu, no caso, não vou usar nenhum deles. Vou deixar aqui sem nenhum filtro e fazer os meus ajustes manuais. Por enquanto, a gente vai usar filtro daqui a pouquinho. No caso desse clipe aqui, o que mais me incomoda é que eu tô muito escuro em comparação com o céu. Então o que eu vou fazer? Eu venho bem aqui em sombras. E vou deslizar o slide pra direita. Pra trazer um pouco mais de exposição pra clarear tudo que tá muito escuro. Vocês podem ver como isso vai afetar principalmente aqui a parte da minha roupa, da minha mochila. Pronto, acho que aí tá bom. Fui no máximo da ferramenta porque precisou. Depois eu venho bem aqui em realces, que diz respeito às partes mais claras da imagem, no caso aí o céu. E vou reduzir um pouquinho pra trazer de volta o detalhe ali no céu que eu acabei perdendo quando eu aumentei a claridade das sombras. Agora a imagem ficou um pouquinho sem graça, sem contraste. Então eu vou usar aqui o contraste pra deixar a imagem um pouco mais interessante de novo. Beleza, agora se eu for aqui pra direita, bem no final das ferramentas, tem esse botão ativar e desativar. Que me permite ver como o clipe tava antes e como ele ficou depois. Então pode ver que é uma boa diferença, né? Não dava pra ver nada praticamente de mim. Agora eu já tô aparecendo um pouquinho. Se isso melhora o vídeo ou não, aí é com vocês. E isso é basicamente o que eu vou fazer em todos os clipes aqui. E o nosso filme final já tá quase pronto. O próximo passo agora é exportar. Então a gente vai nesse botão aqui no canto direito superior. Aqui em configurações de qualidade, eu vou me certificar de que tá em 1080p, 30 frames por segundo. Lembra que eu filmei tudo em 60 frames por segundo. E quando eu jogo isso numa timeline de 30 frames por segundo e reduzo a velocidade, eu produzo um vídeo com uma câmera lenta perfeita, redondinha, certinha. Agora a gente clica aqui no botão exportar em 1080p. E espera o aplicativo fazer o trabalho dele. Pronto, agora o vídeo já tá prontinho, exportado aqui na nossa galeria. E a gente já podia terminar aí. Mas eu vou fazer mais um passo. Tem um filtro aqui do iPhone que é muito parecido, quase igual ao esquema de cor, a identidade visual que eu uso no meu Instagram pessoal. Então agora eu vou aplicar esse filtro aqui nesse vídeo pra ficar de acordo com o conteúdo que eu posto ali todos os dias, pra ele já ficar pronto pra ser postado. Vou bem aqui em editar. Clico aqui nos filtros e seleciono o dramático frio. Esse é o filtro que eu uso. Vou reduzir aqui quase totalmente a intensidade desse filtro, porque eu não quero que fique tudo tão frio, tão azul assim. E aqui na edição eu vou reduzir um pouco o brilho da cor e aumentar a temperatura. E aqui se eu clicar eu posso ver o original e como ficou agora. Tem aqueles tons azuis nas sombras, com um laranja bem acentuado, puxando um pouquinho pro magenta nas partes mais claras. Essa é a minha assinatura visual pro meu perfil pessoal no Instagram. E o filme tá finalizado e ficou assim. E o filme tá finalizado e ficou assim. Bacana, né? Então é isso. Era o que eu tinha pra te ensinar aqui hoje. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso pra você, que você tenha aprendido alguma coisa nova aqui. Se você aprendeu alguma coisa nova, curte aqui o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer, atingir mais pessoas e ensinar mais fotografia, vídeo e edição pra mais pessoas. E caso esse tipo de assunto te interesse, considera assinar aqui o canal, porque aí você recebe meus vídeos novos assim que eu postar. Beleza? Então vou ficando por aqui hoje e a gente se vê na próxima. Falou!